Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Os Reis e Rainhas da Telinha, um mergulho nos 10 maiores salários da TV brasileira. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. No palco da televisão brasileira, onde a magia se mistura com o real, alguns nomes brilham mais forte, ostentando não apenas talento, mas também cachês milionários. Entre eles, 10 reinam absolutos, figurando no topo da lista dos mais bem pagos. Um em Sílvio Santos, o homem do baú, pioneiro e visionário, aos 92 anos, Sílvio Santos continua a ser a personificação do SBT. Com seu humor irreverente e bordões marcantes, ele comanda o programa dominical que leva seu nome, além de ser a grande mente por trás da emissora. Seu salário, estimado em 10 milhões de reais por mês, é a prova de que o patrão ainda é a grande estrela da casa. 2 Fausto Silva, o Fausto, ícone da televisão brasileira, Fausto Silva, aos 72 anos, segue firme e forte em sua nova casa, a Band. Com seu estilo único de entrevistas e quadros irreverentes, ele mantém a tradição do Andomingão do Faustão, agora rebatizado como Faustão na Band. Seu salário, de 3,5 milhões de reais por mês, demonstra o valor de sua experiência e carisma. 3 Luciano Huck, o caldeirão de ideias. Aos 51 anos, Luciano Huck se consolidou como um dos apresentadores mais populares do país. No comando do Andomingão com Huck, ele diverte e emociona o público com quadros que mesclam entretenimento e causas sociais. Seu salário, que varia entre 4 milhões de reais e 7 milhões de reais por mês, é reflexo de sua versatilidade e capacidade de atrair anunciantes. 4 Renata Vasconcelos, a voz da manhã, aos 50 anos, Renata Vasconcelos é a personificação da credibilidade e do jornalismo de qualidade. Ao lado de William Bonner, ela comanda o Jornal Nacional, o telejornal mais assistido do país. Seu salário, de 2,5 milhões de reais por mês, é um reconhecimento de sua competência e da importância do jornalismo em tempos de fake news. 5 William Bonner, o jornalista imparcial, aos 63 anos, William Bonner é sinônimo de profissionalismo. Há mais de 25 anos à frente do A Jornal Nacional, ele se tornou uma referência para o jornalismo brasileiro. Seu salário, de 2,5 milhões de reais por mês. 6 Ana Maria Braga, a rainha das manhãs, aos 73 anos, Ana Maria Braga é a rainha indiscutível das manhãs brasileiras. Com seu programa Mais Você, ela conquista o público com receitas deliciosas, dicas práticas e um sorriso contagiante. Seu salário de 1,5 milhão de reais por mês comprova sua popularidade e influência. 7 Fátima Bernardes, a jornalista multifacetada. Aos 60 anos, Fátima Bernardes transita com desenvoltura entre o jornalismo e o entretenimento. Após anos no comando do encontro, ela agora se dedica a novos projetos na Globo. Seu salário de 1,5 milhão de reais por mês é um reconhecimento de sua versatilidade e talento. 8 Tiago Leifert, a voz do esporte. Aos 42 anos, Tiago Leifert se tornou uma das principais vozes do esporte na televisão brasileira. Com sua narração empolgante e comentários precisos, ele comandou grandes eventos esportivos na Globo. Seu salário de 2 milhões de reais por mês evidencia seu potencial e carisma. 9 Rodrigo Faro, o showman. Aos 48 anos, Rodrigo Faro é um showman inato. Com seu programa Hora do Faro, ele diverte o público com quadros irreverentes e muita energia. Seu salário de 1,5 milhão de reais por mês demonstra sua capacidade de atrair a atenção dos telespectadores. 10 Sabrina Sato, a rainha dos reality shows. Aos 42 anos, Sabrina Sato se consolidou como a rainha dos reality shows no Brasil. Com sua personalidade forte e irreverente, ela comanda uma ilha recorda na Record. Seu salário de 1 milhão de reais por mês é a prova de sua popularidade e carisma. E você? Acredita que os salários estão sendo bem pagos? Qual dos valores te surpreendeu mais? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Acredite Nessa História